É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Aqui quem fala é Isaías do canal dos desenhistas de retrato em São Paulo Já até decorei esse textinho, esse textinho já decorei, eu amo falar isso, eu gosto de falar Você não tem noção tanto que eu gosto de falar essa entrada Se você já enjoou, desculpa aí, agora que eu tô começando a pegar gosto Beleza, hoje eu vou te ensinar como você escolheu o material pra você iniciar o seu desenho Cara, de hoje em diante, tu nunca mais... Ó o ovos, ó quando eu quero ovos, quando eu quero comprar ovos Ele não aparece, eu tive que correr aqui tudo aqui, eu tive que rudir essa rua todinha aqui Até parece que tu tá aqui pra ver, né? Tive que rudir o quarteirão todinha pra alcançar o cara do ovos Agora que eu tô gravando ele aparece, que coisa linda, né? 30 ovos, 10 reais Beleza Tem que pausar o vídeo, peraí Ah, bicho Vai que embora Beleza Nunca mais, vai pra cá, vai pra cá Nunca mais tu vai ter dúvida Qual lápis que eu vou usar? Qual lápis? Acabou essa dúvida, tá? De hoje em diante Tu vai sair daqui tinino Tinino Agora a gente fala no Nordeste Tinino pra fazer desenho sem se preocupar com o negócio de qual lápis Qual é, não sei o que, tá? Que a gente vai usar Hoje eu vou te mostrar pra você E a galerinha aí que tá pedindo salve Você aí Tá pedindo meu salve Cara, é muita gente pedindo salve aí Não tem como eu fazer pra todo mundo Então faz o seguinte Vou colocar a minha mão aqui, ó Na tela do Aí você vai e toca aí na tela do seu celular Do seu computador Do seu PC Beleza? Toca da amizade Da amizade Tá bom? Já tocou? Ih, vamos deixar sem graça mesmo Vai, meu amigo Toca aí Pronto, isso Então é isso aí Tamo junto E vamos pro vídeo Cara, se tu Se tu Se tu rir disso aqui Cara, se tu rir Se tu rir disso aqui Ai, ai Deus Ali pega Se tá Não espante Não é macumba não É Não é nenhum ritual Beleza Mas é o material É o material Não adianta Eu queria te dar aqui Uma coisa aqui Mais Evolution Não adianta Mas o material que eu uso é isso E eu vou mostrar pra você aqui Na prática De uma forma Da forma aí Bem simplificada Pra você Entender aí Beleza Nós estamos aqui com um lápis Fábio Eles são todos a Fábio Eu acho que esse aqui não é não Esse aqui é pirata Mas é Fábio também Fábio Olha só Um lápis Já quebrou a ponta de um aqui Meu Deus do céu Não era pra quebrar a ponta Pontei pra fazer o vídeo Mas tá bom Tá vendo esse lápis aqui Esse vídeo é pra iniciantes Pra as pessoas que estão com dúvida Qual o lápis que eu vou usar Pra tom de pele Não sei o que Olha aí um lápis aqui O lápis 2B Número Não é 2B não Número 2 Número 2 Você encontra em qualquer papelaria Ele é da Fábio Esse lápis aqui Ele dá pra você trabalhar com ele Em várias tonalidades Ele dá pra ir até o número 4 Pra você ter uma ideia Se você insistir bem Insiste bem Ele vai até Ele vai até o 4B Se tiver aí Se tiver aí um tempo de calor Também Isso a temperatura Também Compromete aí No resultado aí Do grafite Se você não sabia disso aí Importante você Você entender Porque o papel Fica frio Aí compromete aí Então Esse lápis aqui Dá pra você substituir o 4B De repente você fala Ah eu não tenho o lápis 4B Não tenho o lápis Entendeu Eu fiz até um vídeo Mostrando como usar esse lápis Tem aí no canal Isso que é o lápis comum Como você fazer o desenho Com o lápis comum Já fiz várias encomendas Com esse lápis aqui E o desenho Fica bonito Fica bacana Cara Quem vai fazer O trabalho Acontecer É você É você É você A ferramenta Ela é segundo plano Entendeu Quem vai mandar aí Quem vai fazer um trabalho legal É o artista É você Você que vai pegar A ferramenta E fazer a coisa acontecer Tá entendendo Esse é um material legal Você pode usar Beleza Mas de repente você Quer fazer Uma tonalidade Vamos supor Uma tonalidade mais clara Que eu vou estar mostrando Nesse tanto Na prática Um exemplo Como você olhar a imagem E saber aí Qual é a tonalidade Eu tenho aqui O lápis H Né Claro Esse lápis aqui Ele é da fábrica Número H Porque Não tem como mostrar Vou mostrar pra você Aqui o seguinte Nós temos O lápis H Né Que é menos Do que o B Tá Pra cá vai diminuindo Pra cá vai aumentando B Aí tem o Acho que já pula Pro 2 Parece 2 B É um negócio assim Depois vai pro 4 parece Já é pro 3 Não sei Eu não uso Esse tanto De frescura De lápis Não De gramatura Não Não uso Depois vai pro 6 B Aí eu vou até o C Eu já usei até o 6 6B Aí vai descendo pra cá H vai diminuindo H E vai H Acho que é H2 Parece Quanto menos H Quanto mais o número Vai aumentando aqui De H O lápis vai ficando Mais claro Parece que é 3 Ou é Parece que pula pro 3 Ou é pula pro 4 Já não sei Ele vai ficando mais claro Daqui pra cá Ela vai ficando mais claro Se não tiver a gramatura 3 Você me perdoe Mas eu quero mostrar pra você Que H1 H2 H3 Acho que tem até o 7 Parece Vai ficando mais Vai ficando O lápis vai ficando Cinza Mais claro Aquele cinzinho Bem parecendo Fica parecendo Tem um cinzinho Que fica parecendo Esse aqui Parecendo esse aqui Do Mais claro Que esse aqui Quase branco Não é bem branco Mas mais pra tipo A chumbo Sei lá Uma tonalidade Assim Ele vai caindo pra cá Ficando mais claro Ele indo pra cá Vai ficar mais escuro Então se você tem Um lápis 2B Que é esse que eu estou Usando aqui Fazendo a demonstração Dependendo do papel Também influencia Anota aí O papel Já anota aí o papel Antes que a gente esquece Você vai comprar Você vai comprar um papel Canção Gramatura 200 gramas Não esqueça De 180 a 200 180 é mais liso Mais fininho Mais lisinho A grossura é a mesma É mais grosso Do que a É mais grosso Do que o sulfite É um papel mais grosso Mas o poros Ele tem uns porozinhos Aí vai depender Da gramatura Tem o 200 180 Tem até 140 Quanto mais vai diminuindo O número Ele vai ficando mais liso Quanto mais vai aumentando O número Vai ficando mais áspero Tá bom Mas compra aí O 200 Entre o 200 E o 180 Tamanho Aí você escolhe Tem um A2 A3 Pra você fazer um treinamento Aí eu acho que o A3 Já é suficiente Beleza O que você vai fazer aqui Se você tem um lápis 2B Cara Não precisa você É Não precisa você Comprar o 4 Né Mas se você quiser comprar O lápis é barato 3 reais você compra um lápis Né Você pode comprar o O O O 4B Não tem problema Mas se você já tem aí O 4B Não precisa você comprar o 6 Tá E se você já tem o 6 Não precisa você comprar o 4 Né Porque essas gramaturas aqui São bem parecidas Essa e essa É bem parecida Essa e essa É bem parecida Tá bom Essa aí eu estou dando A indica da aula do lápis Da Fábio Fábio Castel Você ter um lápis H É bom Né Uma hora você precisa fazer Um Um detalhe bem clarinho Você pode comprar o H O H2 Você pode ter esses Esses aqui Pra você quiser fazer Um detalhe bem claro Mas lembrando que Com o 2B Você faz É O detalhe do B Tá Do HB Sei lá Nem sei nem se tem o B Acho que é o HB Né Você pega Com o 2B Você Substitui aí Pelo HB Tá bom Só você mudar aí A Você Pressionar menos aí o lápis Aí você vai ter Um tom mais suave Vai diminuindo aí a gramatura Beleza Mas é claro Quando cai pra muito Assim Aí não tem como Esse lápis aqui Substituir Quando desce muito Né Que já fica tipo Um Fica um cinzinha Mais Né Diferenciado Tá Então lembrando Pra você iniciar Tá iniciando Você precisa ter Três lápis Vou colocar Três lápis Que é Pode ser o 6B Não tem problema Né Muito cuidado com o 6B O 6B é muito agressivo Tá Você vai usar ele Só nesse tonalidade Bem escura Vou estar mostrando Nesse tanto na prática Pra você ver O H Que é bem clarinho Né Você quer fazer uma luz Um brilho bem clarinho Não quer deixar branco Usa o H Esse daqui Pra você Trabalhar No restante Do sombreamento Naquele sombreamento Que você Né Uma tonalidade variável Variada Aí você usa o 2B O material de lápis Que você vai usar Pra fazer um desenho Não precisa mais do que isso Se você quiser usar Quando você tiver Já dominando a técnica A técnica Quando você tiver Aí já É Vamos dizer assim Totalmente independente Aí no desenho Aí você Pode explorar Mais gramaturas Né Vai aí Do H Até o 7 Pra você ir conhecendo Aí As tonalidades dos lápis Beleza Mas Tá aí a dica 3 lápis É o suficiente Apontador Cara Se você é um bebezão Não usa isso aqui Não Pelo amor de Deus Isso aqui é perigoso Você pede a mamãe Pra Apontar o lápis Pra você Eu uso Estilete Porque o estilete Ele Economiza mais o lápis Que você dá pra fazer Uma ponta maior Uma ponta legal Aí o estilete Eu uso também Uma lixa Isso aqui eu não usava Lá no Nordeste Eu não usava não Isso aqui aprendi aqui em São Paulo Essa frescurinha Mas isso ajuda Cara Se você quiser Às vezes você fez A ponta do lápis Ficou um pouco agressivo Comia pontudo Você pega a lixinha Dá uma polida aqui Pra ficar mais Né Mais Vou dizer assim Mais liso Pra não riscar o papel É bom a lixinha também Pincel 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 Teu amigo Mandou uma mensagem Pra mim Procurando Material Se você estiver vendo Esse vídeo Comente aí Tá É É um pincel Aqui ó Esse pincel Aqui ele é daqueles redondo Você vê redondo Mas ele era comprido Eu fiz o que? Cortei ele Pra ele ficar mais durinho Né Esse é um pincel Ceda dura Mas você pode comprar Também um ceda Na cia Pode ser macio O pincel Eu não tenho muito Frescura com o pincel Qualquer pincel aí Desde que Quando você passa Assim ó Ele É porque esse pincel Ele Ele é mais Pra você que é Uma área pequena Você quer Fixar ali Aquela tonalidade Eu até fiz um vídeo Mostrando Né O pincel é mais Pra esses detalhes pequenos Que você não quer Espalhar muito Que é só fixar ali Uma área pequena Você pode usar Um pincelzinho aí Ó Bom Então não tem Muita frescura com o pincel não Aí o pincel aqui é da Tigre É Número 2 Né No pincel aí Não sei Aí você vê Se o pincel for Comprar um pincel For grande E tiver mimolão Você corta ele Tá Então é isso aí O pincel Tem lápis aqui Mas é o mesmo lápis Que caiu Que que quebrou Ah Tem aqui o HB Olha só O HB Eu não preciso usar o HB Sendo que você já tem o 2B Né 2B Não precisa usar o HB Tem a frescura Isso aqui é frescura Isso aqui é um lápis Não existe lá pra aqui Né Ou um ou outro Se você quiser usar o 2B Se você quiser usar o HB Entendeu? Então se você já usa o 2B Não precisa usar o HB Fora Deixa ele fora aqui Apontador Você pode usar isso aqui Se você é um bebezão Você usa isso aqui Gasta mais o lápis Mas Corre o menos risco De você se cortar Ah bebe Bebezão E Algodão Algodão O trabalho do algodão É deixar o desenho Bem Bem Suave Bem lisinho Parecendo que fez maquiagem O algodão é bom pra isso Já tá acabando Tem que comprar outro Tá O algodão é bom pra isso O que mais Meu Deus Cara Não sei se tu tá entendendo Aqui ó Paper higiênico Paper higiênico É fundamental Paper higiênico Pra você usar E não vai esfumaçar O seu desenho Assombreamento Assim ó Né Você assombriar E os seus desenhos Paper higiênico Então materialzinho Simples Que você Encontra em qualquer lugar Não precisa E faz desenho bacana Desenho bonito Desenho O que que tem a ver isso aqui Isso aqui é remédio Que eu tô Gripado Esse frio Eu tenho que usar o remédio Aí é que a bolsinha Aí é É uma bolsinha Rosinha Meu Olha só Essa bolsinha Mas tá suia É duro Olha isso aqui Aí tem esses lápis aqui Olha só H2 Pra que isso H2 Igual eu falei pra você Vai aumentando os H Vai ficando mais claro Isso aqui quase não risca Eu quase não uso esses lápis Isso não Né Esse aqui é o esfuminho O esfuminho O esfuminho Eu vou pegar um desenho aqui Pra mostrar pra você Pra que serve o esfuminho De repente você quer Esfumaçar só o cantinho do olho aqui Ó Você não quer deixar É Invadir muito aqui Essa parte Masca branca aqui Você pega aqui Ó Esfuminho é pra isso Tá Você trabalha nessas áreas pequenas Você quer esfumaçar só essa bolinha Você quer esfumaçar só esses cantinhos Assim Você quer fazer uma esfumaçadinha Só no risquinho Então o esfuminho é pra isso É pra pequenos detalhes Tá De repente você não quer Fazer um risco com lápis Você pega o próprio esfuminho Já sujo Já sujo Você faz um risquinho Ó Tá Então o esfuminho é pra isso Coisinha Tá É Deixa eu ver o que tem mais aqui E você pode usar aí ó Espanador Pra você tá limpando seus desenhos Pra você não ficar passando a mão Tá Espanador bom Deixa eu ver o que mais Cara é só isso Só isso Não tem muita coisa Não tem Não tem muita coisa O material é isso aí Que você tá vendo aí Tem outra coisa Pra você fazer um desenho bacana Eu vivo de desenho Né E o material que eu uso é esse Esse aí Esse que eu tô arrumindo É isso aí O material que eu uso é esse Mas Nunca tive problema Com o meu desenho Não queria contar Você viu os vídeos aí pessoal Por que que manda aqui Cara É você Você que tem que ter Tem que ter A sua É Aqui é só ferramenta Isso aqui é uma Como é que fala Não é anonimato Como é que fala Isso aqui não é nada Isso aqui é possível Não faz nada Tá Ele simplesmente aí Se ninguém tocar neles Eles não Eles pudrecem Não faz nada Agora você pegou aqui Com todo carinho Capricho Cara Um lápis Desse aqui Ele faz mágica Tá bom Vai depender aí Da sua Competência aí Da sua dedicação Tá bom Deixa eu ver aqui Esqueci de falar da boca Borracha Borracha Esqueci de falar da borracha Cara borracha Borracha também é outra coisa Que não tem muito segredo Qualquer borracha Dessas Verde Borracha verde De escola serve Né Essa borrachinha aí Borrachinha aí Tá toda Esfurada Meu Deus Borracha Essas borrachas Que o governo dá aí As que a minha filha ganhou Na escola Boa pra fazer Porque borracha Na verdade você Usa de vez em quando Borracha Você não vai estar Mexendo muito Borracha Borracha só pra algum detalhe Que você quer fazer Algum detalhezinho Você pode pensar Que pode ver Que eu corto a borracha Tá Corto Era pra fazer Essa pontinha Aí se você tiver Num lugar Mais desenvolvido Que você acha Tem mais oportunidade De seu Arrumar um material Melhor Você pode comprar Borracha mono Borracha muito boa Essa aqui Ela é fininha Essa aqui É um grafite Zero Pra você fazer Detalhes pequenininho Se você não tiver Aquela borracha Se por acaso Onde você morar Tiver acesso A essas borrachas Aí Borracha mono Pode comprar Ela quadradona Assim também Da mono Essa aqui Não é Essa aqui é comum Mas você pode comprar A marca mono Que é muito boa Pronto Agora Sim Isaia Você me mostrou aí Os lápis Sabe Eu estou usando Tem três tonalidades Que é o 6B Ou melhor o 4 Ou o H Ou o 2B E Como eu vou saber Agora Quando eu ver A imagem Vou mostrar pra vocês Uma imagem aqui Olha só Essa imagem aqui Lembrando gente Que eu vou fazer Uma videoaula Já está esquentando No forno Na videoaula Então vai lá Curtindo logo Esse vídeo aí Vai e coloca aí Embaixo Eu quero Se você quiser Eu vou fazer Uma videoaula Como desenhar Uma pessoa idosa Você está vendo aí Mais detalhes As marquinhas Do tempo Tudo bonitinho Desenhar um idoso Eu vou fazer Uma videoaula Bacana Já estou Com essa mesma imagem Aqui Para a gente Estar aprendendo Como desenhar A pessoa idosa Cabelinho branco Tudo bonitinho Volta aí Beleza Você Para você saber Olha só Olha aí Estou com três lapas Aqui Eu quero fazer Essa sombra Aqui Olha essa sombra Quero fazer ela Você pode perceber Que ela começa Aqui escura Ela vai caindo Para cá Ela vai caindo De repente Ela cai de uma vez Para cá Quem olha aqui Pensa que isso aqui É branco Mas isso aqui Não é branco Não é branco O mais que a gente Olha ela Pensa que é branco Mas não é Isso aqui Onde entra Esse lápis aqui É o H Onde muitos artistas Tem desenhista Que quer no pé da letra Então tem desenhista Que vai caçar o H Que dá essa cor Ele tem o H7 H sei lá Das quantas Ele vai querer Caçar essa cor Mas eu como sou um cara Que eu nunca faço As coisas aqui No pé da Como você já me conhece No meu trabalho Já sabe Que eu não sou um cara Que eu não sou muito Eu sou muito livre Eu não sou Um cara Eu sou liberto Vamos dizer assim Eu sou muito livre Eu não sou muito De pegar no pé Da letra Eu vou Faço A minha A minha tonalidade Aqui Não vou Pego 100% Mas eu pego Uma tonalidade Que quem olha Vê Não realmente Aqui está escuro Aqui está claro Aqui realmente Tem um brilho No rosto Do senhor E a pessoa Vai e fica contente Mas Você pode Ver aí Fazer o teste Por exemplo Eu quero Essa cor aqui Para que você vai fazer Você vai pegar Um lápis H E se você vai pegar Fazer o teste Com o lápis Aqui Ó Ó Você pode fazer Isso aqui Ó Aí você viu Nossa Vê se Vê se Essa cor Você está entendendo É porque Essa imagem Aqui Né Se você Essa fumaça Aí Você vê É porque Essa cor É muito parecida Com o branco Você vê Já que Esse tom Aqui É quase Branco A gente Vai usar Um H Né Igual você Viu Aí Um H Agora A gente Quer usar Essa parte Aqui Escura Já vamos Usar O 2B Ou O HB Essa parte Aqui Ó Né Você vai Você vai O que você faz Essa cor Já caindo Para cá Ó Você já Vai usar Esse lápis Aqui Ó Você já pega Aqui ó Você já pega Aqui o lápis Ó Aí você vai olhando Se está realmente Parecido Antes de você Já partir Para o desenho Lá Você vai olhando Se está igual A tonalidade Se está Se a tonalidade Está próxima Né Se você achar Que está Que está claro Se escurece Um pouco Né Aí é No próprio Desenho Você vai Fazendo Essa alteração No próprio Desenho Entendeu Esse é O 2 Esse é O 2 É O 2 O 2 Número 2 Ó Lápis Comum Que é Essa cor Aqui ó Você já Que está Mais escuro O que você Vai Você pressiona Mais O mesmo Lápis O mesmo Lápis A gente Vai Fazendo Várias Tonalidades O mesmo Lápis Tá Entendendo Quero escurecer Mais Escurece Ó Entendeu Mesmo Lápis Simples Assim Simples Assim Ó Muito Simples Tem que Se preocupar Queria Vários Lápis Aqui ó Nesse rosto Aqui A gente Vai estar Usando Dois Lápis Né Três Por que Que a gente Vai estar Usando Aqui o Nariz Ó E aí Já entra Uma gramatura Maior Que é Se você Quiser Substituir O 4B Ou 6B Vamos botar Vamos colocar O 6B Mesmo 6B Né Pra você Pintar Essas partes Escuras Essas partes Bem pretas Tá vendo Aí já É um 6B Ó Porque você Não precisa Pressionar Muito Entendendo Você pode Ó Essa parte Do nariz Descendo Já tá aí Ó Entendeu Aí você Vai olhando E vai julgando Né Vai olhando E realmente Tá igual Você vai Riscando Aqui do lado Vai olhando Se tá igual Riscando do lado Vai olhando Se tá igual Entendeu Você viu aí Ó Essa aqui Essa parte Todinha aqui 2B Essa aqui O H O H2 Também Quanto mais claro Né E alguns detalhes Mais escuros É o 6B Aqui também Embaixo 6B Ó Você pode Colocar o 6B Aqui Ou esse aqui Bem impressionado Bem com esse Mas é bom Já cair Com 6B Nesses partes Pretas Aqui ó Bem escura Tá Pra você Essas partes Bem escuras Já usa o 6B Ok Entendeu né Esses 3 lápis Que você vai estar usando Aí Nos seus desenhos Que é o 2B Esse lápis comum Né Um 6B E um H Ok Aí igual eu tô falando Depois quando você aprimorar mais E você estiver desenvolvendo Totalmente Domino na técnica Independente Aí você vai estar explorando Outras gramaturas Mas esse aqui já é o suficiente Pra você fazer um desenho aí Bacana Extraordinário Vamos dizer assim Tá bom Então espero que você tenha gostado E até O próximo Vídeo Valeu Tchau Tchau Pera aí Pera aí Curte primeiro o vídeo Tá Vá pra Mãe Já ia sair sem curtir Mais bonitinho Né Curte Compartilha o vídeo Faz qualquer coisa Comenta aí embaixo Qual é a sua dúvida Vá Curte aí Tchau 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 Tchau